Aperfeiçoamento do Espírito A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do Espírito Como pão material é indispensável a manutenção do corpo físico É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo Que a alma adquire as experiências necessárias Na sua marcha para a perfeição Pelo Espírito Emanuel Psicografia de Chico Xavier Assim seja